VELEADOR DE OSASCO PELO PODEMOS Nida Pizzaria faleceu na madrugada deste sábado, 5, no Hospital Municipal Antônio Giglio, onde estava internado na UTI há 13 dias e respirava com ajuda de aparelhos. Nhi deu entrada no hospital na madrugada do último dia 17 e foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva no domingo 22. Nhi estava com 80% dos pulmões comprometidos. O vereador tinha sido reeleito no dia 15, com 2.929 votos, sendo o décimo mais votado. Segundo a Câmara de Osasco, a despedida acontecerá a partir das 16h30 no Cemitério Santo Antônio. Mas por causa das normas sanitárias do governo do Estado de São Paulo, não acontecerá velório aberto ao público. O prefeito, Rogério Lins, decretou luto oficial de 5 dias. Com profundo pesar, recebi a notícia sobre o falecimento do vereador reeleito da nossa cidade, Nida Pizzaria, Valdenir Luiz de França, político vibrante, de caráter limpa, atuante junto à comunidade e um amigo leal. Nhi foi um guerreiro na luta contra a Covid, doença que o levou nessa madrugada. Me solidarizo com a família e equipe nesse momento de dor, pedindo a Deus que o receba em seus braços e nos dê forças. Fica decretado luto oficial de 5 dias, em Osasco em memória a sua luta. Em nota, a Câmara de Osasco também decretou luto. A Câmara Municipal de Osasco expressa profundo pesar pelo falecimento do vereador Nida Pizzaria na madrugada deste sábado, em decorrência de complicações da Covid. Valdenir Luiz de França tinha 53 anos. O Legislativo Municipal, em nome do presidente e todos os vereadores e servidores, presta condolências a famílias, amigos do parlamentar e decreta três dias de luto. O Legislativo Municipal de Osasco Ficinando a Amor 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 Básicamente a Amor Tchau, tchau.